Eu pego um borrifador, gente, porque eu vou precisar pra uma misturinha E eu vou usar os dois túnicos da Salon Line Tanto o Depontenol quanto o Força Máxima, que são maravilhosos Vão ser cruciais pra hidratação dos meus fios E eles são super acessíveis, tem loja de cosméticos E eu vou colocar um pouco do Depontenol Eu geralmente gosto de colocar mais do Depontenol do que do Força Máxima Num borrifador, numa quantidade razoável Ou então metade de um e metade de outro Porque eles vão ajudar muito na hidratação dos meus fios Vocês vão conferir isso daqui a pouco E é claro, nós temos o tônico de crescimento acelerado Que é meu queridinho, é a estrela desse vídeo Porque ele tá ajudando meu cabelo a tecer bastante Nesse caso, meu cabelo, eu já ia lavar Mas aí eu fui abrindo o cabelo, é assim que eu passo o tônico no meu cabelo Vou abrindo, colocando na raiz Fazendo aquela massagem bem gostosa Vou massageando, coloco na cabeça toda Pra que todo o cabelo, toda a cabeça Vem receber o produto, gente É importante dar bastante atenção à raiz É importante massagear bastante Porque esse produto, sério Ele é maravilhoso Meu cabelo tem crescido bastante No dia a dia, gente Eu uso ele à noite antes de dormir Eu passo no meu couro cabeludo Faço essa massagem que eu tô fazendo Como vocês tão vendo E vou dormir Faço um ar pro pulpo, coloco um pouco de setinha E vou dormir E meu cabelo tem crescido muito Tanto que eu sempre faço essa massagem assim Mais elaborada assim Só quando eu vou lavar o cabelo Porque aí eu posso fazer uma massagem muito mais power Depois eu pego pro rifador com a misturinha E aplico em todo o cabelo Gente, pode umedecer bastante o cabelo Eu gosto de deixar o cabelo bem úmido Já que eu vou lavar Porque essa misturinha, ela é super hidratante Ela vai dar força ao cabelo Ou seja, seu cabelo não vai ter nó nas pontas O que é muito importante pra não quebrar Pra não ficar com... Caindo O cabelo vai ficar hidratado já Antes de você lavar Ou seja, também já é um pré-pull Só que é super hidratante Eu acho maravilhoso essa misturinha Deixa eu adiante de uma hora Uma hora e meia nos fios, gente Sério Façam em casa e me contem o que acharam Depois eu pego meu shampoo favoritinho Que é o bomba liberado Tem whey protein Tem óleo de risco Tem depotenol Ou seja, também é hidratante É ótimo pro crescimento Não resseca A pele é transparente, gente E quando eu passo no meu cabelo Eu gosto de lavar o cabelo De cabeça pra baixo Na pia Passo o produto apenas em um couro cabeludo E estrego bastante Deixo de um tempinho no meu cabelo Esse produto Vamos dizer que de um a dois minutos Eu acho que o segredo Tá em você Estregar bastante o couro cabeludo Com ele Eu não puxo pras pontas Mas na verdade eu não puxo Nenhum shampoo pras pontas E depois quando eu enxago Aí o shampoo vai pras pontas E aí vai fazer naquela limpeza Mas ele também é muito bom Pro crescimento capilar Depois disso nós passamos Pra hidratação Que é uma parte muito importante Nessa rotina Eu peguei também A hidratação bomba Que ela é super grossa Gente, super emoliente Eu não sei como a máscara Pode ser tão boa Tão boa E barata desse jeito Gente, ela é incrível Meu cabelo Você sabe que eu gosto De lavar com ele Super úmido Eu gosto de aplicar a hidratação Ele tá bem úmido aí Pra ele receber Eu começo passando Das pontas De contra raiz Só que eu não encosto O produto na raiz Porque vocês virem Que eu já fiz Todo o tratamento de raiz Com o shampoo E com os sonhos Então, Rose Pra que serve a hidratação? Não vai crescer o cabelo? Sim Ela tem os mesmos ativos Que o shampoo Só que quando você usar ela No comprimento O seu cabelo Vai ficar mais hidratado Ele vai ficar mais forte E como eu expliquei anteriormente Cabelo hidratado Gente, é cabelo que não quebra É cabelo maravilhoso É cabelo de diva Eu passo mecha-mecha Deixo fazer 30 minutos No cabelo Vocês podem deixar 15 Se quiser Depois eu enxago o produto E aí eu vou para o condicionador Que também é um condicionador bomba Que me surpreendeu bastante Tem uma consistência Que parece de creme de tratamento Ou seja, a linha toda É extremamente consistente E liberada, gente Porque a gente ama Que a gente adora Passa só nas pontas do cabelo Passa lá essa fibra capilar Apenas nas pontas Deixa eu agir uns 2 minutinhos Sabe? Para o negócio ficar Uma rotina completa, gente E pronto Depois eu enxago novamente E... Tcharam! Resultado O cabelo fica maravilhoso O cabelo fica forte Meu cabelo cresceu 4 centímetros, gente Nesse mês de projeto Mais inscrição Usando apenas Esse produto da sala online A máscara bomba Eu coloquei agora Na minha rotina Mas o tônico Eu estou usando todos os dias E está crescendo o cabelo Até onde não tinha cabelo Está crescendo Então eu super indico Esses produtos Se vocês já usarem Me conta aqui embaixo O que vocês acharam São maravilhosos São incríveis Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo enorme no coração de vocês Fique com Deus Deixe seu like Seu comentário Se inscreva E até a próxima E até a próxima